Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você está chegando pela primeira vez aqui no canal, não me conhece ainda, prazer, sou o André, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos acompanhar algumas previsões da Tânia Macedo, que é médium, paranormal, astróloga, numeróloga, terapeuta holística. Tânia vai falar sobre vários assuntos aí, então vamos acompanhar tudo que Tânia tem pra nos dizer a partir de agora e aproveita, se você está chegando pela primeira vez aqui no canal ou assiste os nossos vídeos aqui, não é inscrito ainda, perde tempo não, passa aqui embaixo, se inscreva, ativa as notificações, deixa seu like, aproveita, deixa seu comentário aqui também. Então vamos acompanhar as previsões, as informações de Tânia Macedo pra ver tudo que ela tem pra nos dizer a partir de agora, é, então vamos acompanhar todas as previsões de Tânia Macedo. Enquanto ela está falando, vai aparecer o contato dela e Instagram, acompanhe. É, André. Ah, meu Deus do céu. Se lembra da outra live que a gente fez? Lembro. Eu falei do luto de uma, de uma cantora? Você lembra que eu falei com você, André, estou vendo uma pessoa com microfone, uma mulher, você lembra? Lembro, eu lembro, na nossa última live. Tem umas duas semanas, três, mais ou menos. É, olha, André, nós vamos ter uma perda de uma cantora, realmente, mas vai ser assim, repentino. Nossa. É. Viu? A gente pode ter realmente uma situação bem difícil aqui com a cantora, porque ela apareceu logo aqui, foi a primeira que apareceu. É porque não dá pra vocês verem, né? Mas não, isso aqui é importante que a gente vê, né? Olha, André, o morro, o morro do Rio de Janeiro, sem o Cristo, viu? Sem o Cristo. Vamos ter, eu já falei naquele áudio que eu mandei pra você semana passada, que eu não sabia nem que você ia abrir o áudio, você colocou, não foi essa semana? Gente, vamos ter um acontecimento muito sério no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro vai sofrer um grande abalo. Infelizmente, infelizmente, vamos ter um grande abalo no Rio de Janeiro. Cuidado, viu, gente, com ventania, com temperatório de areia, várias coisas podem acontecer no mundo também, viu? Muita coisa difícil, muita coisa difícil. Muita coisa difícil. André, também eu tô vendo aqui a descoberta de algum lugar. É como fosse assim... Ou vai ser assim dividido algum lugar, alguma cidade, algum país, dividir e pertencer a uma outra coisa, a uma outra coisa. Eu acredito que sejam os países da OTAN, viu? Vai ter uma divisão entre os países. Eu acredito que seja... Entre os países. É, da OTAN vai ter alguma coisa lá que vai ter um repolício por lá. Algum acontecimento seríssimo no Brasil, na próxima lua cheia? Então, tá próximo. A lua cheia. Um acontecimento, na próxima lua cheia, de grande repercussão. Vamos ter notícias na mídia, as mídias vão se focar para esse evento que vai acontecer na próxima lua cheia. André, outra coisa. Eu tô vendo... Não desmancha o Cristo, viu, gente? Alguma coisa vai ser mexida lá no Rio de Janeiro, e muito sério. Outra coisa que podemos ter também aqui, porque aparece muitos, muitos animais aqui, possa ser que morra, ou venha a falecer, desculpe, alguém ligado a jogo de contravenção. É assim que fala? Pode ser bicheiro, pode ser... Aqui aparece também, porque aparece o caixão, o caixão perto e um homem, nesse... Vamos ter outro escândalo, viu, em relação a isso, porque possa ser que tenha uma tentativa de assassinato, inclusive, viu? De algum também. Pode ser que aconteça. Ou seja, algum líder dessa área de contravenção pode ser... Porque aqui aparece o caixão, parece muito claro ele, né? Olha, André, muita cena aqui de morte coletiva, André. Assim, um bocado de pessoas, muita gente em cima do caixão. Outra segurando muitas mortes coletivas ainda, gente. Mas eu acho que, infelizmente, pode ser no Brasil, pode ser no mundo. Como a gente aqui está vendo, a gente tem que decifrar as imagens, a gente tem que ver aqui. Olha, outra coisa também, gente. André se lembra que eu falei sobre o dia... dia 8 de janeiro, né? Que aconteceu, infelizmente, né? Sim. Vamos ter o segundo, viu? Se preparem a segurança dos órgãos públicos, porque poderemos ter, aqui no Disse é Brasil, quando apareceu a letra, uma invasão também de outro órgão público, viu, gente? Aqui não apareceu as siglas como apareceu do STF, para mim, no ano passado. Mas aqui aparece a invasão, realmente. Vamos ter algum acontecimento em algum local público. Pode ser no Brasil, pode ser fora, aqui não está definindo, não vou definir, porque aqui não aparece com clareza onde será, tá? A cantora aqui está bem nítida, André, a cantora. Infelizmente. A morte de uma cantora. E vai ser uma coisa assim, repentina mesmo. Tá aí, então, vocês conferiram as previsões, as informações da Tânia Macedo, deixa seu comentário aqui embaixo. Aproveita, se não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva, ativa as notificações, deixa seu like, deixa seu comentário, me acompanhe lá no Instagram também, arrobaandreapontes, esse que está na tela, sigam também arroba colunadatv e acesse o nosso site, colunadatv.com, que tem outras informações também. Eu volto já já, então, com mais um vídeo inédito. Fiquem ligados aí no nosso canal para não perder. O nosso próximo vídeo começa já já. Estou te esperando, hein? Até já! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí